Vou torturar vocês explicando detalhadamente todos os gráficos, porque senão vocês vão abandonar o webinar. Mas esse primeiro aqui é muito importante, ele conta a história que a gente quer contar aqui geral sobre desigualdades de renda. Essa terceira linha aqui, amarelinha, é qual é a fatia da renda total do 1% mais rico no Brasil. Ou seja, se a gente junta tudo o que ganha por mês, cada um dos 200 milhões de brasileiros, ou menos, porque nem todos trabalham, 150, 140 milhões de brasileiros, mais ou menos, que fazem parte da população que tem alguma renda maior de 15 anos. E a gente soma todas essas rendas, e aí é ver qual é a fatia do 1% mais rico, ela sempre tem oscilado entre 20% e 30%, ou quase um terço, a gente está dizendo, de todas as rendas do país, e 1% mais rico, a gente está falando. E isso aqui mudou pouco. Oscilou, cresceu, caiu, mas sempre esteve nessa faixa. Você vê que isso aqui, sobretudo aqui nos anos 2000, que a gente consegue medir ano a ano, dá para ver esse contraste que existe. A pobreza caiu muito, mas os super ricos, aqueles que fazem parte do 1%, nunca deixaram de ganhar o que ganha. Então aqui, mais ou menos, com 23%, a última mensuração que teve foi de 25%. E essa última linha é a fatia da renda dos 40% mais pobres. Ou seja, o 1% mais rico, você vê que ganha muito mais do que os 40% mais pobres. E apesar de parecer uma linha reta, isso aqui tem uma pequena inclinação para cima, é um crescimentozinho que tem da renda dos 40% mais pobres. Ou seja, o que esse gráfico está dizendo? Esse gráfico está dizendo que o Brasil, ao longo do tempo, reduziu desigualdades, que essa redução aconteceu, sobretudo, pela redução da pobreza, e pelo aumento muito tímido da renda dos 40% mais pobres ao longo do tempo, sem mexer na riqueza, ou na renda, desculpa, dos super ricos, aqueles que fazem parte do 1% mais rico do Brasil. Mudando aqui de gráfico, o que esse aqui está dizendo? Essa linha pontilhada continua sendo o índice de Gini, que eu já expliquei antes. Quanto mais próximo de 100, mais desigual é o país. Quanto mais próximo de zero, menos desigual é um país. Aqui no caso da desigualdade de renda para o Brasil. E tem essas outras duas linhas que medem o quê? Medem a renda de mulheres em relação à renda de homens. Então, essa linha amarelinha mostra que em 1995, ou seja, eu já era nascido, talvez vocês não, existia uma proporção de menos de 40%. A mulher ganhava menos de 40% do que ganhava um homem. E a mulher foi aumentando a sua equiparação de renda ao longo do tempo até chegar hoje em um nível que está em 62%, que é ainda muito baixo. Ou seja, mulheres em geral, em média, ganham 62% do que ganha um homem. O homem ganha R$100, a mulher ganha R$62. E essa outra linha verdinha mostra essa mesma proporção, mas com um recorte de negros e brancos. Então, a população negra no Brasil ganhava algo em torno de 45% do que ganhavam os brancos, e aí tem um crescimento muito lento até chegar em 2011, e a gente vê se estagnar, cai de novo, sobe, cai, e em 2015 termina com 57% do que ganha um branco. Ou seja, em média, negros ganham 57% do que ganham brancos. a gente vê que o que ganha um branco é um branco. E aí a gente vê que o que ganha um branco é um branco.